Se você é Martião, parta uma coisinha só, só uma coisa. Tem vergonha, sua discraçada! Tem vergonha! Eu sou uma mulher livre! Vocês vão me pagar e não me pagar, todos vocês! Vai embora! Você está livre! Sua boca, antes que eu te dê uma costa aqui mesmo, hein? Duvido que seja mulher suficiente. Eu te avisei. Você não devia ter feito isso, sua cabela! Ah, quer mais? Vadinha! Ah, quero ver! Vou te mostrar quem é vadia, sua vacuna! Quero ver quem é vadia! Para! Para! Mexe de novo comigo! Vá! Vira o tosco! Estou de novo na rua? Não vai me dar um abraço? Que abraço? Pede para a advogada. Lagrei a safadeza de vocês dois na frente do presídio. Agora é a bastarda que está por cima! É a merda, tá vendo? Eu vou fazer esse momento valer muito a pena! Essa é pela minha mãe! Essa é pelo meu vestido! E esse é pelo lixo de irmã que você é! Mulher e negra duplamente discriminada! É isso que eu ia falar! Wanda, você só está aqui pelo sistema de cotas, querida. Só por causa disso. E eu demiti uma negra nesses tempos insuportáveis de bom mocismo, politicamente correto? Você está louca? Eu vou demitir você, sua maluca! Tenta! Tenta que eu te processo por racismo! Tenta, mulherzinha! Tenta demais! Eles comeram um negócio estragado e passaram mal. Eles sabem que eu não tenho como ser o responsável. Só você que enche a cara aqui e bota a culpa nos outros, Solange. Quem sabe termina essa cervejinha aí na sua casa? Aqui, ó! Tu me respeita, hein! Tu respeita a tua casa e tu respeita a tua mulher! Que não merece isso! Limpa a sua boca antes de tocar no nome do meu filho! É delinquente! Preta, por favor, preta, por favor! Negra ordinária, sabe onde é o seu lugar? O seu lugar é na cadeia! É o seu lugar! É na cadeia, sou maldita! Porque eu sinceramente acho que você é uma conquistinha ordinária, na minha opinião. Calma, calma, calma. Calma. Foi por esse dinheiro imundo? Isso aqui é assunto meu, não se mexe! E o meu filho não tem de novo? Sua cara de algodão! Ai, meu Jesus Cristinho! Seja o queimado! Resiste! Judite! Pois é, sal! Alguém tira essa doida de cima da Judite! Senhoras, parem! Mas que papelão? Uma fuleirinha que tem mil homens Sua bandoleira pistoleira Eu quero saber se aqui no complexo tem alguma rua chamada exterior Já porque eu nunca ouvi Eu falei que meu nome não é uma pessoa Soltar! Toma a roupa! Cara! Soltar! Morena! Para! Para, morena! Que isso é uma nuvem! Você fica de burra com aquele teu playboy sem salar E eu fico suave no estilo de igreja cardiana Qual foi, Kate? Sem necessidade Para você, doutora Senhora Kátia Poxa, que eu vou trair minha amiga contigo? Sabe aqui, tua alma não tem salvação, tá bom? Sai! Espertino Tchauzinho, viu, querida? Ai! Eu é que me demito desse chiqueiro Hein? Gabiru safado Filho seu Com sabe-se lá quem Tu ficou maluca Tu nunca mais ligar isso Traidora Tu e teu filho Tu pode me acusar de qualquer coisa De qualquer coisa Mas não ouve Não ouve Cuspir essas palavras imundas Sódidas Para o seu filho As pessoas criaram um álibi juntos Para aquela noite Dizendo que vocês dois Estavam na casa da sua mãe Por que você não morreu? Desgraçada, garoto Vai acabar a chiqueiro Vai ser de novo Vai acabar Me solta! Me solta! Essa é uma honra que me... Mata! Pensei em fazer um chazinho Você me acompanha? Mas não vale nada, Regina Eu sou imato pra quem é gata Ah! Deveu! Deveu! Pra quem é tabaroa! Descarada! Calma! 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 Calgada! Sai da minha cara! Costureira Você não sabe mais o remolde, minha filha? Que acabamento pouco é esse? Posso saber? Claro Ah! Não tem mais uma coisa Isso! É pela surra que seu marido viu no meu Bom dia Você não fala da minha avó Sua lambisgoia verdejante Oh, você para de me chamar de lambisgoia Eita, que o negócio vai pegar fogo Me ter horas me motam Você vai se arrepender De ter encostado essas patas em mim Au! O que é isso? Ô, Chicão Essa patricinha destrembelhada me bateu Ô, cheira Você começou a vida É assim Bateu, levou, né? Capricha Vai, canalha! Isso é por você ter me trocado Por aquela lambisgoia E não foi minha intenção Calma a boca Um dia que você não passou Uma mulher despeitada e largada Eu sou Diego O que é isso? Tá patrota? O que é isso? 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 Vai bater na mulher? E eu que cuidei dele esses anos todos Enquanto você Fazia o quê? Bela mulata? O que belas mulatas fazem no estrangeiro Enquanto eu cuidava do seu Engraçada Não faz isso com a minha avó É por isso que o meu neto vai voltar pra mim Mas Gil, meu neto vai Em outros tempos isso Em outros tempos o quê? Eu ia pro Pelourinho? É isso?